AQUI NASHITOS, AQUI CRIADOS AQUI PATRÕES, AQUI CRIADOS AQUI PATRÕES, AQUI CRIADOS Bem-vindo à 4ª Estação dos Comboios Onde me vias a dançar com demónios Segundo as fias foram dadas como código Os bases que nunca haviam eram bases do que é óbvio Bem-vindo à 4ª Estação dos Comboios Onde me vias a dançar com demónios Segundo as fias foram dadas como código Os bases que nunca haviam eram bases do que é óbvio AQUI NASHITOS, AQUI CRIADOS AQUI PATRÕES, AQUI CRIADOS Mulheres tornam-se soldados Várias nações juntos e misturados Só tu, a tua mãe e os teus irmãos Filho de pais separados Tens mais do que uma opção Rap ou crime organizado Vi-me a nos irem para o caixão Para sempre relembrados Vi-me a nos irem para a prisão Firmeza para os meus soldados Vi tantos na alta rotação A saírem derrotados Outros na tentação da multiplicação De ordenados Decanam os quantos por roubo de ouro Tirantes Diz-me quantos e quantos É que foram injustiçados Uns imigrados há anos Voltou reformados Dantes motas de cross Agora janto Sem carros equipados Este é o mesmo panorama Prédios com oito casas Cinco fechadas pela câmara 24 horas no drama 24 horas na esquina Esperança e droga Na balança Ganha sempre a cocaína É o headline Qualquer fonte de money É bem-vinda Trabalho é part time Para quem procura outra saída Piranhas e cobras Karma cobra e não te avisa Cada um no seu canto Cão que não morde Não se atiça Bem-vinda à 4ª Estação dos Comboios Onde me guia-se a dançar com demónios Segundo as fias foram dadas como código Os passos que o que abriam eram passos do que é óbvio Bem-vinda à 4ª Estação dos Comboios Onde me guia-se a dançar com demónios Segundo as fias foram dadas como código Os passos que o que abriam eram passos do que é óbvio Já viste a praia? Bela vista Então vem ver outra metade Sai da marginal e vem por cima Bem-vinda à nossa realidade Não julgues ninguém pelo aspecto Não sabes o que escondem as paredes Que suportam aquele teto Quem tenha muito mas nunca teve o afeto Postura não se compra Revela-se no intelecto Pancadaria no recinto Mais um marido espanca-mulha no cubico São 4 da manhã ouvem-se tires Chiquitos de gritos vinhos Jumbar mas é tarde acabar os conflitos Por aqui mamas também choram pelos filhos Traumas e dramas ensinaram maus caminhos Que patezes os novos pisos Novos estudos de mercado Dreads com estudos superiores Tão bullying em supermercados Na rua tudo se torna prático Quantos exatos vão dados para ser como material didático O clima é tenso e pode mudar muito rápido Há quem viva para ter tudo e acaba sem ter o básico Arrisca a vida ou futuro é tudo ou nada Placa fatia na esquina com pé de cabra Papai à brita cozida ou crua paga Faca na meia que és inteira meia ou guarda Quarta para quinta segura a segura de domingo a segunda Que a vida é dura e podes contrariá-la Basta que a paca surja Paca é paca limpa ou suja Há muito intruja que te vai querer intrujá-la Bem-vindo à quarta estação dos comboios Onde me vias a dançar com demónios Segundas vias foram dadas como códigos Os base do Capião é um base do que é ovo Bem-vindo à quarta estação dos Comboios Onde me vias a dançar com demònios Segundas vias foram dadas como código Os passos do que haviam eram passos do que é óbvio Os passos do que é óbvio